E é, só que hoje a gente tomou uma decisão que o português não vai conseguir manejar Então a gente decidiu terminar Seguinte, estou aqui com a minha namoradinha Uma trollagem dupla que vocês adoram Né? Bruni, pode mostrar todo mundo ali dentro? Tá vendo? Pode mostrar lá nesse mundo que também deve ter gente lá Ou seja, todo mundo se divertindo, fazendo alguma coisa O que que a internet vai fazer? Expressar nossos verdadeiros sentimentos Verdadeiros, não Nossos verdadeiros sentimentos e vontades Não, sua parte Fala aí, assume! Hoje, a gente vai falar que a gente terminou E a gente vai acabar com a TB House O povo tá muito feliz com a casa nova, né? Tudo aqui se divertindo no primeiro dia E a gente vai chamar todo mundo num cantinho Com uma câmera escondida e falar assim Galera, a internet terminou E todo mundo que assinou o contrato com a TB House vai ter que sair E aí nós vamos ligar pra receber A gente vai cancelar o contrato com todo mundo É... ou quem quiser continuar, continua daí só comigo ou só com a Pai Ou desse tipo assim, né? Aí vocês escolhem quem vocês querem fazer parte ou desse tipo Música... Salve galerinha! Aqui é o nosso canal! Vocês estão formezinhos? Galera, estou aqui sentando a bilancia, até lá sentar na banana Porque hoje nós vamos cancelar o pessoal dessa casa Então antes de começar, quero pedir pra você 40 mil likes em 24 horas Pra gente poder trazer mais vídeos como esse aqui na TB House, tá bom? E não esquece que temos dois vídeos por dia também 2 e 7 horas da noite Então galera, ó... Compartilha esse vídeo Comenta bastante aqui embaixo, esse emoji aqui em cima Ah, e comenta a hashtag não tá aí, é o TB House TB House Vamos subir essa hashtag TB House Se quiser passar no seu story também Remarca a gente em TB House A gente vai repostar A gente vai repostar Então, Bruno, vamos colocar a câmera lá e partiu Galera! A gente vai repostar pra gente jogar só um pouquinho Chega! Vamos conversar, vamos! Vamos pegar a câmera, vem! A gente tá com a câmera Sim Vai dar Ó, galera, presta atenção A gente criou o TB House A gente foi sempre conversando muito difícil Juntos com a Thaiz A gente se sentou Falou assim, como vai chamar Ela tá na boa Tem que ser uma coisa Ah, o que foi TB Com o assunto do TB Foi uma TB House E é só que hoje a gente tomou uma decisão importante Hoje não, faz duas semanas já Então a gente decidiu terminar A campionagem hoje não vai existir Ela começou ontem A gente teve vários problemas nessa casa aqui Até hoje a gente tem problemas A gente não solucionou todos os problemas nessa casa aqui Tem pessoas que ainda não assinou Falando que você não vai assinar Os que assinaram Não vai mais ter A gente vai colocar A gente assinou vocês Mas hoje A gente não vai continuar Se vocês quiserem continuar Com a Thaiz Ou só comigo Ótimo Do nada De 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 nada A gente já conjuntou e construiu o trabalho. Só que seria complicado. Talvez, aqui uns dois, três meses, se a gente vai achar cabeça e voltar como profissional, talvez, para ir mais nada garantido. Por isso que hoje estou desligindo para todo mundo. Então já marquei o horário para todo mundo. Eu vou até ver aqui depois. Você consegue? Você é essa? Nossa senhora, Vitória e Viva. Vitória e Viva, segunda-feira, duas horas. Tá? Para a divulgada, para a gente conversar. Principalmente. Carolizinho, qual é o seu meu brother com o seu gentil? Tudo é do Luiz e o que é que acontece? Vocês ainda não tem nada assinado. Então, deixa como está. Caninho, seu cortezinho entrou. Não era para entrar, mas quero ficar parqueada, gostando. Vocês estão tristes, gente. Vamos lá. A gente dá um incentivo para vocês, cara. Que incentivo? Você não acabou. Incentivo, cara. Como que a gente vai ficar feliz? Você viu a house acabou. A gente estava tudo animado. É um negócio novo. É um negócio novo. Nem por isso, gente. A vida continua. A vida continua. A vida continua. A vida continua. Mas vocês são bem felizes. Sabe aí, cara? Sim, porque o quarto é essa. Bom, então... É complicado. Tipo, a gente... Todo mundo quer dizer... A gente quer dizer... A gente quer dizer... A gente quer dizer... A gente quer dizer... É uma hora que você fica sozinha. Que coisa, fica tranquilo. Mas você pode se encatar aí. Você pode se cunir. Mas você mais sentimento. Mas você vai se encontrar. Mas não vai ter mesmo algo. Não vai, não. E não vai por isso. É, porque entra, né? Só... Está triste também, cara? Não. Eu não estou, cara. Eu não estou, polário. Claro que eu estou triste. Eu não sou nem isso, cara. Eu estou sentindo. Eu também não compro. Mas é... Você tá chorando? Eu tava montado pra mim de dia, cara. Ah, eu fiquei com dó de ser. Por isso que a gente diz brincar com ele. Esse cara tá brincando. Vamos com a família. Tá? Então, você não tem acusão? Você pode pegar o meu. É o melhor caminho entre eu e ele. Que era, tá? Agora, os três não... Não dividem. Não dividem. Não tá a votação. Eu apoio vocês no que vocês decidirem aí. Eu vou estar com vocês. Juntos e parados com vocês. Mas a gente tem que entender, galera. É isso, tá? Todo mundo liberado. É um vocês. E a gente faz mais. Acabou. Mas nem os vídeos que já tava... Não, isso a gente vai ver. Porque, gente, é... Tem que entender. Tem que ser um bom de felicidade? Não. Mas eu quero que vocês pensem. Como eu, eu também pensava muito com vocês. O que a gente pensava? A gente pegou... A gente, né? Chamou vocês de participar. Pra fazer essa parceria que a gente tem. Pra ver vocês lá em cima. Eu fui muito feliz. Isso é real. Vai além de qualquer vídeo que eu tô fazendo. Entendeu? Aqui, ó. O que a gente gravou hoje. Entendeu? Isso é qualquer um vídeo pra vocês. Vocês sempre. É. Isso é muito praticante. Ver vocês crescendo. Porque, às vezes, eu vejo que vocês... É... Nas inteirinhas, vocês se inspiram em mim. Vocês perguntam. Vocês querem ver. Vocês sabem. Vocês querem saber. Então, isso é muito importante pra mim. Isso é real. Isso é real. Tá? Então, assim. É... Se uma coisa dessas. Abalar pra vocês. A minha coisa é muito pior. A pesquisa que eles devem dar de presente é uma coisa muito pior. Então, ah, acabou aqui? Não, não acabou. Não tem que levar com a sua canada. Nada, já acabou. Você vai acabar com tudo morrer, aí acabou. A flaqueira é pra cantar. É dela? Já é um pai. Mas, aí, eu vou testar tudo pra vocês lá. Aí, aproveita a visita. Aproveita a visita. Então, eu fiz a flaqueira pra me ensinar ela. Tá vendo? Não tá... Não tá assim. Não tá assim. Não perdi, não. Não perdi, não. Ah, não podia. A mãozinha. A mãozinha. A mãozinha. A mãozinha. A mãozinha tá pra visitar, né? O sorrisinho tá atacado. A sua ideia vai estar brincando. Igual ele falou. Vai estar aqui dois meses. Não, mas sim, galera. É sério, tá? A gente manda me confirmar na ideia. Eu quero ver o que eu seja muito bom. Tá? Eu não assisti. Beleza? Então, é isso. Eu quero fazer esse vídeo aqui. Só não quero mais pra lá. Vamos pro outro lado. Muito obrigado. Eu amo minha namorada aí, criança. E eu falo bem pra caramba. Eu sabia, eu sabia. Eu sou bem pra caramba. Mano, eu sou um deus, velho. A minha partida se educa. A minha partida se educa pra você. Eu falo bem pra caramba. Eu falo bem pra caramba. Eu falo bem pra caramba. Eu tava chorando, ó. Eu sabia, eu sabia. Ai, você sabia? Eu tava chorando. A hora que você falou, não, visitar, tá? E o olhinho dela fez assim, ó. O olho dela... Ela deu uma entregada, um sorrisinho, velho. Mas eu ainda tava meio abalado. Fiquei meio abalado aí. 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 Fiquei meio abalado. Eu não fiquei abalado, eu sabia? Eu falo bem. Eu falo bem. Fiquei meio abalado. Fiquei meio abalado. Fiquei meio abalado. Até a senhora que você vai participar. Fiquei meio abalado. E eu só fiquei assim... Oh, meu Deus, termina o seu amigo. Ok. É, mas... É, nós ligou essa semana que eu ia terminar com ele. Bem mendi. Bem mendi. Eu terminei com ele. Meia hora. Aí ele fez eu mudar de ideia. Aí eu... Ah, a gente mudou de ideia no começo. Não, era uma decisão que eu não queria naquele instante, era o que eu estava decidida. Aí você conversou comigo, aí conversou e já era. Tem términos que tem que ser a distância, pessoalmente aí você muda de ideia. Não, mas não que era pra ser, agora não era pra ser, mas quando for pra ser vai gerar. Não é pra ser! Não! Não! Obrigado! Nem tava nervoso não, né? Nem tava nervoso. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Desculpa a brincadeira, tá? Mas as minhas palavras no final foram verdadeiras, foram veídicas, tá? Tá bom? Você gosta de ir? Você eu amo, não gosto. Um beijo no fundo do seu coração, tchau, tchau amorzão. Tchau galera! Tchau, tchau.